É, meus amigos, o JTZ liberou geral e agora eu vou mostrar pra vocês todos os... Foram os sete modelos que a JTZ agora liberou na mídia, falou que ia saber, dane-se, vamos falar o preço, já vazou mesmo, já vazou, né? Já vamos falar todos os preços aí, porque agora, meus amigos, tá liberado. E a moto que tantos queríamos, tantos nós queríamos, finalmente, tá aqui no Brasilzão, finalmente, né? Pra quem não sabe da moto que eu tô falando, fica no vídeo aí até o final, que eu vou falar pra vocês tudo em detalhes. E a JTZ, além de liberar fotos, imagens, liberou preço também. Ou seja, nós vamos lá pra conhecer os modelos, porque não tem segredo, meus amigos, não tem mistério, o preço tá aí, tá liberado. É só conferir aqui comigo no vídeo que a gente já vai ver. E também, né, comenta aí o que você vai achar do preço, porque muitas pessoas concordaram com o preço, outros acharam que tá muito caro. Comenta aí o que você acha, eu não vou opinar ainda, porque eu tenho que ver as motos de perto, né? Vendo pelas imagens, a gente já consegue ter uma noção, mas a gente tem que ver, né? Tem que sentir a moto lá pra ver como que vai ser esse preço, se vai condizer com a realidade da moto. Enfim, inclusive, inclusive, eu tenho um recado pra você que tá me assistindo agora. Eu vou fazer uma live lá no evento, então eu te convido a participar dessa live. Fica esperto que a partir das uma e meia da tarde eu vou começar a liberar uma live aqui no canal, ou pode ser que eu libere antes a live lá ele, tá? Pode ser que eu faça a live antes e eu mostro pra vocês tudo na íntegra. E depois eu vou fazer um vídeo, né, mais detalhado, editado, mostrando as motos peculiares que veio, não a linha R, T e V, beleza? Mas vamos parar com a enrolação, já se inscreva aí, deixa o like e comenta o que você acha das ônibus aqui no Brasil, padrão. É, comenta aí o que você acha, né, como é que tá aí na marca aqui no Brasilzão e também já aproveita, né, pra se inscrever, fechou? Mais uma vez, se você for fazer um seguro, faça um seguro pelo Corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, padrão. É nóis, vambora! Bom, cá estamos nós no site Motul, matéria em cima do lance do Rafaelzão Mioto, ele lançou essa matéria aqui às oito e meia da manhã. Tava resolvendo umas coisas que não deu pra me trazer o vídeo antes, tá, pessoal? Me perdoem. Porém, informações publicadas pelo jornalista Arthur Caldeira mostram ampliação da linha da marca. Saiba os valores e detalhes técnicos. Olha a belezona que veio, olha aí, cadê? O povo falou que não ia vir e eu não entendi mais nada, né? Falaram aí que fontes internas, que não sei o quê, aí, veio a linha S350. Esse é o risco de especulação e acreditar em fontes, galera. Eu também já caí nessa e eu vou falar pra vocês, viu? Depois da última aí que aconteceu sobre, né, esse convite da Yamaha aí, eu tô revendo meus conceitos. Eu não tô caindo mais assim em fonte aleatória, não. Mas, enfim, né, quem falou e trouxe o vídeo até na internet tem os motivos dele pra acreditar na fonte em questão. Mas, uma moto que diziam que não viria, não tinha possibilidade, não tinha como vir e tá aqui no Brasil. E já tem os preços. Olha os preços aqui. E a moto, olha a GK, meus amigos. Meu pai do céu. Não tem condição. Essa moto é muito bonita, eu tô ansioso pra ver ela de perto. Tô muito ansioso porque a qualidade dessa moto é insana. Os portugueses só elogiam essa moto. Enfim, né, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver os preços? Vamos ver os preços. A linha R, 350. W28, 880. Não teve muita alteração da linha. 310. Deixa eu aumentar aqui a imagem. A V, 350, 31.870. A T, 350, 32.300. Comenta aí o que você acha do preço. A T, 350X, 33.800 reais. Se eu não me engano, tava mais caro, né, quando vazou no site lá. Tava um valor mais alto. Bom, comenta aí o que vocês acham. A S, 350, é em Royal Infield. E agora? Hum, não tá me engano. S, 350, 32.600 reais pra dar uma. 32.000. Olha a GK, 350, 32.600. Rapaz, eu tô muito ansioso pra chegar lá no evento porque eu quero muito ver essas mãos de perto. Vocês não têm noção do tanto que eu tô esperando essa moto. É lógico que vocês têm noção, né? Tem muita gente aí que me acompanha que tá tão ansioso quanto eu. E temos a Scooter E350, 34.500. Tem muita gente que falou que o preço da Scooter tá alto, né? Tá muito caro. Eu não sei, né? Como eu disse pra vocês, eu ainda não pude ver essas mãos de perto. Vou ver agora. Tô saindo do evento. Tô saindo para o evento. Tô até com a camiseta que eu vou usar hoje. Então, eu vi essa notícia. Eu falei, não, tem que gravar um vídeo pra galera. Pra deixar a galera cauterizada lá, ele. Pra já saber o preço e só ver as motos na live que eu vou fazer hoje. Se eles me autorizar, eu vou trazer uma live pra vocês. Acredito que eles vão autorizar porque já saiu o preço, já saiu todos os modelos que vai trazer no evento. Vamos ver o que vai acontecer lá no evento. Eu nunca vi uma estratégia dessa. Essa é a primeira vez que eu vejo uma estratégia desse nível aqui. Que no evento eles liberam todos ali. Os modelos junto com o preço, né? Então, é a primeira vez que eu vejo algo do tipo. E a linha, né? Que tá vindo de 350 cilindradas. Tá com 41 cavalos, meus amigos. Olha isso. 41 cavalos. Uma moto super, hiper, mega tecnológica. A GK 350. Se a JTZ souber trabalhar dessa vez com a precificação e com o escoamento dos modelos, essa moto vai vender, vai vender demais essa GK 350. Porque tem muita gente que quer comprar essa moto. Olha, eu posso arriscar aqui e falar pra vocês que essa moto é capaz de vender até mais do que a linha RV e T juntas, tá? Eu, olha, eu sou bem sujeito. E agora, como é que ficou as Gêmeas da Triumph agora, né? Entre essa e a Speed, essa aqui tem muito mais tecnologia embarcada, né? Que a Speed. Por mais que a Speed seja por R$ 29.900, não confunda as coisas. Não tô falando que a Speed é uma moto ruim. Só que atrelado ao valor e o que essa moto aqui entrega, meus amigos, vai ser uma briga de facão no escuro. E como vocês viram, né? Vamos ver as fotos aqui que disponibilizaram, né? Que o Rafael Mioto disponibilizou pra gente. Vamos ver aqui se tem alguma imagem já da moto lá. Ó, já é a imagem da moto no stand lá da JTZ, ó. Tá vendo? Ó, vamos ver aqui. Essa aqui é a foto da Scooter. Caramba, a Scooter é bem bonita mesmo, né? Bem bonita. Vamos ver se tem mais fotos aqui dos outros modelos, ó. E agora, não estamos vendo. Olha o tamanho do porta-objeto, cara. Do baú. Caraca, muito, muito grande. E, bom, não tem mais fotos. Pelo menos não estamos vendo. Só da Scooter por enquanto. Então, é isso. 350 E, meus amigos. E a GK, hum, a GK é o sonho de consumo, né? A S, só apareceu a GK e a S por enquanto, tá? Então, lá no evento, tô lembrando mais uma vez que lá no evento, eu não vou focar muito na linha R, V e T, porque vocês já sabem, né? A T350X, por exemplo, só tem rodas raiadas. De resto, não tem tanta mudança, assim, da linha 310. E, ao meu ver, né, o valor do preço em relação a esses três modelos vai pesar muito. Agora, as novidades, que é a S, a GK e a Scooter, ali, ali vai ter, ali vai ser, vai ser complicado, hein, meus amigos? Ali vai ser, vai ser legal. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, mais uma vez. Fiquem ligeiros aqui no canal, que se eles não autorizar, eu vou fazer uma live e vou trazer pra vocês em tempo real, lá no evento das Untes, beleza? Atendendo pedidos de muitos, que eu tenho recebido alguns pedidos pra fazer uma live lá no local. final, fechou? Então é isso, é nóis, beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui, é nóis!